Ah, só o ouro Daí povo, galera Aí ó, vamos dar um Dar um bisu aí Aí aqui ó, juntamente o Ivan Beleza? Galera aí ó Negócio de 608, vamos dar uma volta de 608 Tem volantinho de osso E a merda Negócio é que treme mais do que Vê como é que funciona Isso aqui Quem bota é nós, hein Vamos dar a volta isso aqui pra ver como é que é Ó lá lá Aí povo 608 aí Qualificada no momento Volantinho de osso É nóis aí, só não tem som, né? Puto medo Vamos ver aí Dá uma volta com a Conara aí Nessa Quebra molinha Quebra molinha aqui Qualificado Qual é que é aí da Negócio de 608 É o que liga O cara ali com o caminhãozão ali mais qualificado Me fechou No caos É nada que nós vamos sair no vídeo aí É nóis que heróis Pá Caiu a câmera aí 608 treme mais do que Parece uma máquina de fazer pastel Vai quebrar de asa aí Caceta Vai pegar aí a minha Quem respeita Quem respeita Vem o caminhão É nada Que queixo duro Até umas horas Barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passar vontade É nóis Tamo aí de 608 É a 608 do Ivanzinho Digo pra você Vou mostrar pra vocês Aqui o estacionário Galera lá na frente da Conar Lá fazendo Fazendo os QS vídeo Com a Bidala trabalhando ali Vamos ver aqui Pra vocês que conhecem 66 e pouco Ali ó Agora vamos descer daqui Aí ó Conar Roadside ali ó Juntamente o Ivan ali Que é o patrão da tropa A Márcia ali Conar Roadside aí A mais top do momento E digo pra vocês Assim que dou valor E acho massa Aí ó Tá aí ó Relíquia Galera quiser comprar 600 e pouco Aí tá pra negócio 600 e pouco É o que liga Cusininha aí da hora Oi Ivan Ô Gabriel Tá pra vender a 608 Tá vendo fora É Aí ó 600 e pouco Aí botando fora 608 motivo Pra você ter uma dessa Pode carregar Ela tá carregada Ela tá carregada Com a caçambinha ali E um negócio de pistão Ali pra Pra suspender né Aí ó O pistão e a carga E o negócio Tem até uma Uma bomba hidráulica Pronto falei Pode fazer aí Faz aí Faz aí Aí os flogueiros do momento Aí a Dostilo Se apaixonou Pro homem da galáxia Aí ó É nada É nada É nada Que se o Dostilo Botar o chapéu na cabeça Ele troca de lugar Com o ET Só a PNB Será que ele tá Cuida pra não cair pro lado Aí Quem bota é ele É nada Que o Dostilo Tá comendo Aquela Aquela especial Lá da Bahia Ô calorão Ô papai Aí ó Juntamente O Dostilo Aí com a Nair Hotside É a mais top do momento A galera que acelera aí Rio Bahia É o que liga Ó Dostilo O que que puxa nisso aí É Eu carreguei lá Um estresse Estresse Cor e cacete Lá na Encamaçari Pra Descarreguei na Estrela de Araras São Paulo E duas entreguinhas aqui Lages E Antônio Carlos Ah show de bola Bota ele lá dentro Ô Dostilo Ô Dostilo Ô Dostilo Bota ele lá em cima do painel Bota ele lá em cima do painel Grande É nada que o Dostilo Se apaixonou pelo Homem Verde E aí Ô Dostilo Se deixar ele comanda Se deixar ele comanda Ô Lala Viemos em paz Pai Viemos em paz Pai Aí ó Dostilo aí Não dá pra saber Quem que tá mais Calorão aí Tá bom povo Conar Rodside aí Mais top da galáxia Bom dia galera Aí ó Cor e cacete Demorou aí Cadê tu? Dois tiros aí Conar Rodside aí Juntamente ali O gordinho ali Que é o O meu Copilota É o esparadrapo aí Do Atrapalhado Ah Marconi aí Galera Marconi Na Conar Pra quem não conhece Tiago Tiago passou De São Paulo Aí ó Juntamente Tiago não pode Rodar Que a mulher Manda pra cá É né Tem rastreador Então Tu não falou isso Ô Calorão Aí galera Aí ó Dois tiros aí No sentido aí Vai terminar A visão do momento Vai sendo aí Antônio Carlos É Sobrevoando BR-101 O carro do dois tiros Dois tiros Comprou o carro O carro do momento Aí ó É o sonho Tá Tá consumado Né Aí ó Juntamente Sim A última vez Que tu veio aí Né O O Volkswagen Vinha na Na GM Na GM A gravataí Aí povo Dois tiros aí Dois tiros aí Depois de morar Pro negócio de Jequié Bahia Quarta Qual que é Qual que é a região Que que é Tá ali né Tá da Rio Bahia Rio Bahia Ali Quero mandar um salve Pra galera da Rio Bahia Maico Pintura Dizer que eu tô aqui Juntamente Aqui o meu amigo Dois tiros Aqui ó Marconi Marconi vai sendo O cara aqui Do momento Ó O Papai É nada Que ele gosta De fazer um Eu volto e meio Vejo o Marconi Marconi Eu sempre te vejo Lá no Facebook Cara Demorou né Demorou né Tá bom Então povo Galera aí Que tá assistindo Meus vídeos Por gentileza Se inscreve no canal Compartilha aí Dá o like E dizer assim Tudo de bom aí Conar aí E é Show Marconi É show Muito bom Prazerzaço Eu te conhecer Dois tiros Só o meu do pão Tá bom então Deve Demorou Só o ouro E esse carro aí Mais top que tá tendo Tu ri é Aí é baixo Deixa eu só fazer o vídeo Da saída do Marconi Tio Nai Não Aquele lá é Não tá Pera aí Aí ó Aí ó Quem bota é eles Aí ó Marconi Pera aí Pera aí Aí ó BDR é o que liga Parceiro do Tio Nai Aí Pequeno aí E o carro do momento Aí ó Pra roadside aí A mais top da galáxia Aí ó Prazerzaço aí Receber dois tiros Pera Olha lá Olha lá Vai matar as porras dos cones Rapaziada acelerada aí Cor e cacete Aí ó Marconi Marconi aí Tchau Obrigado Aí ó É só o ouro Galera da Bahia aí Um salve Um salve pros baianos lá Um salve pra galera aí Da Santo Antônio de Jesus Eu tenho um monte de guria Amigo meu Do Tudo de bom aí ó Vou botar pra doer aí Aí ó Marconi aí Mais uma vez Salve salve Marconi Vai dar um vídeo só com o Marconi hoje Pronto falei Aí ó Aí ó O grande encontro aí ó Segundo o Júnior Diz que tem um cara lá na Regis Que quando Quando Anoitece Começa a pensar Ô calorão Ô Ô Eu vou falar pra ti ó Se Se manda Sabe por quê? A serra ali A hora que passar Das 10 horas da noite Cê vai ver só Ei A mula sem cabeça Cruzando na BR Dizendo que parou Pra bater pneu De manhã cedo Era 2 horas da manhã Antes que os caras Tavam conversando Ô meu Acho que você tinha tomado Alguma coisa É nada Que tava Após Embaixo Dizendo que os caras Dizendo que os caras Tavam jogando um truco Embaixo do caminhão dele É mesmo Aí ó Aí ó Para lá Para lá no mirante Pra te ver Tio Nai O cara deve ser correndo No meio do mato lá Ô calorão Tá bom Então pô Valeu Junior Um abraço pra ti aí Conar A roadside é mais top do momento É nada Que o Tio Nai vai fazer Uma Uma estampa Do homizinho Que come coisa Tudo de bom Olha o Junior Olha o Junior aí De boa na lagoa É nada Que eu fechei O carro dele no metal Tudo de bom Vai lá no Junior Bate o Nai Pegou Coisa da fibra aí Pra dar uma Deixa pra mim Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Aí ó Só o miolo do pão Hoje tá aparecendo Sexta-feira Aqui ó Só o miolo do pão Tio Nai Léo Aí ó Joe Abreu Joe Abreu aí Que já Já etiquetou O carrão dele aí Dois sete sete É a BR do cara É o mesmo número da BR Demorou aí Deus que ajude aí Inquisição aí Felizaço aí Só falta só Nós se liberar Dessas Dessas máscaras E ficar tudo de boa Tá bom então Aí ó Tem até o cara do Man ali ó Salve salve Man Man ali ó 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 E aí